Hoje eu peguei meu Yoga Divino, obviamente quando vocês estiverem vendo esse vídeo já foi tempo aí que saiu o banner dele, mas por curiosidade o Yoga Divino ele veio pra mim por 370 gemas avançadas, cadê aqui? 370 gemas de Go 2, né, de temporário de treinamento dele, e é isso. Vamos fazer a gameplay com o Yoga Divino F1 e apresentar aí o meu feedback de como foi jogar com o Yoga Divino F1. Vamos lá, mostrar aqui meus status pra vocês sacarem como que foi mais ou menos uma hora jogando com ele, tá, pra dar um feedback aí pra vocês. Então o que que ele vai perder? Dano, ele não causa muito dano, beleza, jogando com ele com as habilidades tudo 1. Essa habilidade aqui eu nem sequer acreditei em usar ela, essa habilidade que eu pretendo deixar ele 3-1, 3-1, né, do treinamento. Então, mesmo utilizando essa habilidade 1, eu errei nenhuma vez nessas 1 hora de gameplay que eu joguei com o Yoga. Deve ter usado essa skill umas 10 a 15 vezes, já que muitas vezes a galera ia no Yoga Divino primeiro, ou enfrentava outros Yoga Divinos e dava cauta em uma Yoga Divina, que o meu é bem evento, né? Teria que ter mais de 600 de speed pra mais, mas a gente não tem duplo speed, então a gente joga com o que tem. Então tá aí, ó, os cosminhos aqui pra vocês sacarem, qualquer interesse aí, ó. A Night Flow aqui tá bem horrorosa, tem mais ataque físico que tudo. Ceia praticamente sem acento de status, mas mesmo assim ele congelou geral, mas no ataque base, quando ele dava, ele não congelava. Era bem raro ele congelar com... quer dizer, acho que não congelou nenhuma vez com o ataque base, mas esse daqui, mesmo no nível 1, ele congelou pra caramba, por isso que eu nem tenho, quero expectativas de deixar já no nível 4, por causa que não temos treinamento. Aqui ó, menos 2 upskills, né, que ele não tem, então eu tenho menos pontos de vida e resistência de status. E ele é bem papel, não deixar isso aqui no nível 6, deixar ele ainda muito mais papel. Passei a tarde jogando com esses 3 times, no lugar do Thanatos aqui, eu usei o Shun MM, tá? Na verdade, o time é esse daqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês. É um time que eu não deu pra brincar muito bem assim, toda vez que eu usava esse time, dava call, até o Yoga Divino não jogava, ou tinha um Hypnos do oponente que não deixava o Hypnos nunca jogar. Foi bem estranho as gameplays desse time, mas eu pretendo testar futuramente, né? O time de gelo que eu brinquei, eu joguei umas 2 ou 3 vezes, eu acho que eu ganhei 1 ou 2 com ele. Ficou legal, o time não... tava assim, o dano mais ou menos, lógico que no lugar do Cana aqui, o Thanatos seria bem melhor, mas deu pra vingar mesmo com a ausência do Cisne Negro, né? Porque a rodada 2, às vezes dá pra você congelar todo mundo com o Yoga de Cisne. Então, é bem legal, ficou bem legal. Esse é o outro time também que eu testei. É um time mais mediano, assim, deu um racha legal, uma pressão nas formações que eu enfrentei. E tem aqui o Contro-Ole, tem aqui o Dano Massivo, tem o Ant-June, tem aqui a Cura, né? É um time que eu gostei bastante de jogar. Devo jogar com algum desses 3 times, beleza? E lá no NCL, com certeza já vai ter esses 3 times, alguma gameplay-wise. Se você pesquisar Yoga Divina no NCL, deve sair alguma gameplay desses 3 times, que eu vou postar algumas lutas das gravações da live, das gravações da gravação da live, lá no NCL, beleza? Como eu estou jogando com o Shun-MM, eu bano o Thanatos nesse time também, pra tentar dar um cauter, assim, né? Mas, vamos lá fazer uma gameplay aqui, ó. Ele fica com a metade da asa azul, a outra não. É o reflexo do sol, que a gente não vê aqui, mas é isso. É o reflexo do sol, imagino eu. Fora que a gente está no meio, assim, do espaço, né? Mas o importante é que é uma habilidade especial dele deixar uma asa azul, dependendo do ângulo que você está. Já viu? Aquela figurinha, você muda e fica brilhando? Acho que é tipo isso, a asa do Yoga. Vamos usar a formação de gelo? Acho que eu vou usar a formação de gelo pra ver o que acontece. E é bom que vocês já pegam, mais ou menos, a mecânica e ele aparece com Arashic, né? Tipo assim, super de boa. Não, ele mudou também, beleza. Duas formações de gelo, olha só que bacana. Duas sugestões aí pra vocês. Uma com Hypnos, né? Mais ostentação aqui, né? No meu lado. E vamos focar aqui na Juni. Ele não tem muito dano na rodada 1, então eu vou ativar Ruína. Mas o problema é que se eu for congelado também, aí eu não vou poder ativar o perdido na próxima rodada, né? Enfim, foda-se. A gente vai ver o que acontece. Não dá pra prever as jogadas do oponente. Tá, o meu tá mais rápido, então eu posso controlar o Yoga dele. Então eu vou controlar o Yoga dele aqui. O Kano aqui, ele fica praticamente pra gerar energia pros meus outros dois personagens. Eu já vou utilizar... Não, aqui não. Mas vamos bater aqui na Juni. Que ela já perdeu a aura do Shun. Eu uso a Violência Diários com Kamos mesmo, tá? E aí eu vou tentar neutralizar aqui o Yoga dele. Eu já vou tentar controlar o Yoga dele também. E aqui eu já vou tentar controlar o Yoga dele de novo. Vou garantir, será? Acho que eu já vou garantir, viu? Ou não? Tô na dúvida. Não. Vamos deixar aqui no bait. E aí eu consegui congelar na cagada. Então isso é o que importa. A cagada faz parte do jogo também. Também conhecido como RNG. Olha, ele já neutralizou o meu Yoga ali pra próxima rodada. Zika. Olha, ele não congelou o meu Hypnos. Então eu já posso ativar a cura aqui, né? Na rodada 2. Olha, todo mundo vai receber um selo a mais graças ao Yoga Divino. E aí o Yoga de Cisner vai congelar geral, ó. Olha lá, 4, 2, deixa eu ver, 5, ó. Contando de novo, né? 5, 2, 5, 3, 3, 4. Muito bom, só que o Yoga dele vai poder jogar, né, velho? Isso aí é uma zica. Então a gente vai ativar outra ruína nele aqui? Não, vamos ativar aqui no Yoga. O que eu fiz aqui? Ativei a skill errada, gente. Mereceu perder por isso. Aí eu dei a misplay aqui. Mas vamos ver o que acontece, pra não ver sobrar energia pra caramba aqui pra mim. Eu vou ter que congelar esse... Vou ter que eliminar esse carinha aqui. Eu só curei ele. Aí já dei uma misplay aqui. Então isso pode fazer com que eu perca uma luta que eu achei que eu iria ganhar. Não deveria ter gastado as 3 de energia pra curar o oponente, nesse caso. Deixa eu ver aqui. Tá de desacelerador? Tem alguém de desacelerador ali. Ah, o Yoga dele, né? Beleza, vamos colocar no Hypnos aqui. O Yoga dele tá de desacelerador, isso mesmo. Eu espero que o Hypnos consiga jogar ainda na frente, né? E o Yoga dele, pereça aqui com essas rodadas, fechou. Eu não tenho mais ninguém no pesadelo. Então deixa eu ver aí. Eu vou colocar no Camus? Eu acho que eu vou colocar no Camus aqui, que aí eu começo a cura. Então eu vou colocar aqui. No Yoga ele vai ter 2 rodadas ali, o Camus. Ó, o bom que o Afrodite dele aqui congelou, né? Então já deu uma melhorada aí na minha vida. Beleza, o meu Yoga já neutraliza o Afrodite aqui também. Show de bola. Quer dizer, neutralizando, ele passou um turno pro Afrodite, vai arrebentar. Vamos ver quem vai sobreviver. Quer dizer, a formação de dinheiro quase toda pereceu. Sobrou só o meu Yoga. Aqui vai dar uma zica. Mas eu tenho que ir aqui, ó. Congelar ele. Tem que eliminar essa Juni o mais rápido possível. Isso, vai nele mesmo. Infelizmente ficou com 3 selos de congelamento. Vai congelar todo mundo aqui, na verdade, né? Aí vai vir uma zica aí com a Afrodite na próxima rodada, me rebentando. E como vocês puderam ver também, o meu Yoga divino, ele não, como fala... Ele não errou nenhum congelamento. Isso que eu achei fantástico. Deixa eu ver. Vou no cano. Vamos colocar no cano. Quer ser o cano congelar ou não? O cano só não pode perecer aqui, né? Esse Shum M&M tá tankando demais, velho. Só meu Shum M&M que não tá tankando tão bonito assim. Então tem mais que 50% de cura, cara. Ó, conseguiu congelar todo mundo de novo. E ainda saiu do pesadelo do Hypnos, que inferno. Agora conta com a Afrodite, né? Ver se o Afrodite vai dar uma mitada ali ou não, né? Não quis arriscar no Afrodite. Tá querendo manter o controle em alguém ali. Beleza. Será que eu consigo eliminar o Afrodite dele? O Afrodite tá de quimera, né? Eu vou dar 4 Higgs? É, a gente tem que contar com a sorte às vezes. Deu um bom. Eu acho que eu ganhei. Foi, né, gente? Não pode faltar, né? Aquele lance do nosso Desconnect básico. Então vamos pra segunda luta. Não esqueça de deixar o amor do canal, deixando seu like, sua inscrição e, se possível, compartilhar, beleza? Espero que essa seja mais rápida que a primeira, que a primeira demorou pra caramba, né? Ó, eu consegui ser mais rápido do que ele. Beleza. Então já vou congelar aqui. Tá, essa é a primeira vez que acontece do meu yoga errar. Nossa, foi em vídeo. Que bom que foi em vídeo, pelo menos, né? Pra vocês verem que ele erra. E eu nunca tinha visto a animação dele errando, né? Que parece um res status aí, bem tosco. Ó, vamos tentar de novo. Aí, congelou, como foi na primeira luta, né? E resistiu de novo. Ih, agora deu zique, hein? Eu acho que agora eu vou perder. Vamos lá, de novo nele. Congelou. Então, meu veredito do yoga divino é esse. Ele é um personagem que consegue controlar 1x1 de boa, consegue dar cauta em quem se dá cauta, né? Tipo, XMM, esses combinhos. É bem legal e a zica dele mesmo fica, por causa... Talvez você pode melhorar o seu acerto de status. O meu só tá a 50%. Vocês viram que na primeira luta, ele acertou 100% das vezes. Na segunda luta, ele acertou 50% das vezes. Isso aí já é uma zica também. Mas, lógico, isso aqui é o mínimo que você pode ver de potencial do yoga divino. A personagem de The Bears é interessante, dá pra recrutar. Mas, como vocês puderam ver na última luta, ao enfrentar o chakra de virgem, chakra de virgem não fica pra trás. O chakra de virgem tava neutralizando 3 personagens meu. E o yoga divino só 1x1. A vontade é que o yoga divino, ele dá um reforço pra outros combos, tipo colune, formação de gelo e tal. E o chakra de virgem é um personagem muito mais genérico. Eu vou começar a jogar mais com o yoga divino. Quem sabe futuramente eu traga aí um comparativo do chakra de virgem versus yoga divino. De qualquer forma, comenta aí o que vocês acharam do yoga divino. Vocês acharam que ele é um bom personagem mesmo, o full 1? Ou você acha que ele só joga também com, sei lá, tudo 3, tudo 5? Deixa aí nos comentários e, claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!